Quem nunca ouviu que Dinheiro na Mão é Vendaval ou cantou Deixa a Vida Me Levar? Em clima de carnaval a gente trouxe sambas que ensinam sobre dinheiro no episódio de hoje. Sejam bem-vindas e sejam bem-vindos. Ana e Martim, vocês já estão aí no clima do ziriguidum? Eu já tô de fantasia. É, na verdade eu não sou um sujeito que samba muito bem, sabe? Você sabe que eu não sou exatamente um brasileiro de nascimento, né? Eu sou de coração, mas não exatamente. Não aprendi a sambar cedo, então... Samba no pé não é com você. Não, não é comigo, não é comigo, não é comigo. Mas enfim, mas eu gosto, né? Gosto do clima, gosto do ambiente e tudo isso. Mas aqui o que vale é que a gente vai falar de samba, não vai precisar sambar. E a gente vai falar de samba porque música é algo que inspira, que emociona, que faz a gente refletir até mesmo sobre o nosso dinheiro. Então nós selecionamos alguns sambas de gente aí muito importante desse mundo carnavalesco e do samba brasileiro, da música popular brasileira, para embalar o nosso enredo financeiro e trazer a mensagem dessas músicas para o nosso bolso. Então eu quero saber de vocês quem quer arriscar trazer o primeiro samba para a gente falar dessa mensagem. Posso começar? Então vai. Opa! Caiu quem não sabe samba, Ana. Isso, já quer sair de rainha na bateria. Tá vendo? Não, mas Ana, se você quiser começar, se você quiser começar, eu não te ouvi, eu senti um silêncio e me propus aqui, mas pode ir você, Ana, sinceramente. Ó, dessas que a gente selecionou aqui, eu vou nessa primeira, então, porque ela, além de ser uma música que acho que é uma das que mais evidencia essa questão do dinheiro, ela também me lembra muito a infância, porque ela foi tema de uma novela, né? Porque eu também sou noveleira, ou fui noveleira por muito tempo. Eu fui. Então, é a Pecado Capital do Paulinho da Viola, e que é o Dinheiro na Mão é Vendaval. É uma música, é um clássico, é muito legal, Paulinho da Viola é um artista que dispensa comentários, e esse samba dele fala muito, né? Então o trecho aqui é Dinheiro na Mão é Vendaval, na vida de um sonhador, de um sonhador, quando gente aí se engana e cai na cama, toda a ilusão que sonhou e a grandeza se desfaz, quando a solidão é mais, alguém já falou. Então mostra aqui, eu acho que pelo menos nesse trecho aqui dessa música, fala que de fato é o que a gente vê bem nas pessoas, na relação com o dinheiro, que as pessoas recebem o dinheiro, a primeira ímpeto delas é gastar, e poupar fica lá pro fim da fila. Claro que a gente tem um contingente enorme de pessoas que quando o dinheiro cai na mão é pra pagar a dívida, é pra pôr comida no prato, mas quando a gente olha pessoas que têm a capacidade de renda, pessoas que têm aí uma possibilidade de poupar, elas acabam colocando dinheiro na mão e esse dinheiro voa de uma hora pra outra, de uma hora pra outra. A gente realiza todos aqueles sonhos, aqueles prazeres de curto prazo, a gente dorme com aquela felicidade, quando acorda o sonho acabou e a gente vê que os boletos chegaram. Então, pra mim, eu acho que é isso que essa música disse pra vocês. Eu tinha um colega, Ana, de trabalho há muitos anos atrás, que ele dizia que dinheiro na conta dele era turista, batia num dia no outro e já não tava mais. É isso não. Eu concordo muito com você, eu acho que o mais difícil na vida financeira da gente é não deixar o dinheiro virar vendaval, porque é tão fácil disso acontecer, principalmente se a gente ganhou um dinheiro ali que não foi aquele contadinho da despesa, conseguiu ganhar um pouquinho melhor no seu salário, foi promovido, conseguiu um aumento. Pra aquele dinheiro ali virar pó e a gente gastar com o que não precisava ou de uma forma pouco responsável, é muito fácil, né? É verdade, isso tá ligado a um viés, que é a contabilidade mental, né? Então, tipo, a gente respeita de forma diferente dos dinheiros, né? O dinheiro do trabalho, do salário que você ganha normalmente, você usa ele agora, vai cair um dinheiro extra na tua conta. Parece que você respeita menos ele, você gasta uma propensão a gastar muito mais. E dinheiro é dinheiro, né? Tipo, é a mesma coisa, né? Deveria ter cuidado com ele de toda forma. Acontece muito com o décimo terceiro, pessoas que têm, sei lá, participação nos lucros na empresa, eventualmente, ou que conseguiram algum trabalho extra, inesperado. De forma geral, esse dinheiro vai mais fácil do que outros. É a ideia do eu mereço, né, Martim? É, é por aí, é por aí. Pô, a sorte bateu na minha porta, caiu um dinheiro na minha conta, pô, vamos lá, né? Mas é fato mesmo, né? O quanto a gente tende a não preservar com tanto zelo, como você trouxe, Martim, aquilo que vem fácil. Mas eu acho uma ponderação importante, às vezes as pessoas estão ali, né? Ela labuta, trabalhando pra caramba, suando pra ganhar o dinheiro, mas ainda assim as pessoas fazem do dinheiro o vendaval. Então, eu acho que também tem esse aspecto, né? O quanto o vendaval é igual se a gente pensar, né? Num chão coberto de folhas, vem um vendaval, as folhas vão saindo uma a uma, né? Então, não precisa nem tanto um vendaval, mas às vezes um soprinho já faz com que o dinheiro desapareça da mão da gente. Oh, verdade. E você, Martim, qual é o seu samba escolhido aí? Não, tem um que até abordei no meu livro, que é o Não Deixe o Samba Morrer. Ele não é tão direto, a associação, quanto a associação que a Ana trouxe. Ela é um pouco mais indireta. Na verdade, é a história, né? Da pessoa que diz, quando eu não puder pisar mais na avenida, quando as minhas pernas não puderem aguentar, é claramente de um sambista que já tem alguma idade que percebe que não consegue sambar ou ir para a avenida com a mesma habilidade ou da mesma forma que faria antes, né? Então, ele escolhe, sim, aí o sambista mais novo para entregar o anel, né? Para que ele o substitua, né? Então, acho muito bonito isso, né? Música da Alcione. Tem uma versão lindíssima da Maria Rita. Mas ela traz a reflexão sobre a aposentadoria, né? Que, de alguma forma, chega um momento no qual a gente, de fato, as nossas forças ou a nossa capacidade ou mesmo a nossa vontade pode terminar, né? Para, né? Às vezes, nem a vontade. No caso da música, não é a vontade. É claramente a percepção dos limites, né? E, de fato, a gente tem que estar preparado para esse momento. Então, ele me faz pensar, de fato, em como a gente se prepara ao longo do tempo, ao longo de anos, ao longo de décadas para esse momento em que a gente vai parar de trabalhar, né? Então, ele sempre me fez bastante refletir sobre isso, né? O samb é lindíssimo, né? É lindíssimo mesmo, né? Mas me traz sempre esse pensamento. Acho uma reflexão bacana e eu fiquei pensando numa coisa também outro dia. Acho que quando a gente fala em ter qualidade de vida na aposentadoria e fala da questão financeira, está também um pouco associado à questão da nossa saúde, né? A gente quer, na aposentadoria, não ser dependente das pessoas em termos financeiros, poder usar o dinheiro que a gente juntou ali ao longo da vida, trabalhou para ter e conseguir usufruir desse dinheiro na aposentadoria para ter o conforto. E outro dia eu fui ao médico e ele estava me falando um pouco sobre o momento de garantir uma mobilidade tranquila na velhice, que é, enquanto a pessoa está gozando da plena saúde, ela ter uma preocupação em reforçar a sua musculatura. Aí eu fiquei pensando sobre isso quando você falou agora, Martim, porque são duas coisas importantes de fazer antes da velhice chegar, né? Pensar no dinheiro que não vai estar entrando e pensar em a gente ter mobilidade, ter autonomia, depender o mínimo possível das outras pessoas. Então são coisas que tem que pensar com o tempo, né? Perfeito, é exatamente isso. Com o tempo, né? Porque com o tempo que a gente consegue, o volume de recursos que a gente precisa para viver na aposentadoria é um volume bastante grande, né? E a dinâmica só se resolve ao longo de décadas praticamente, né? Então a gente precisa começar a pensar o mais cedo possível em tudo isso, né? Ana, está por aí? Eu estou, estou aqui refletindo e eu acho que quando você traz essa questão de todas as independências que a gente precisa lá no futuro, a financeira é apenas uma, eu já até falei por aqui, ela é a mais objetiva, porque é aquela que a gente, de fato, consegue fazer alguma coisa a respeito e lá no futuro a gente vai saber o resultado. Então se a gente fizer direitinho, a gente lá na frente vai saber o resultado, se a gente não fizer também, a gente vai saber. As outras independências que a gente precisa buscar e que é a motora, a gente poder ter uma mobilidade, né? Para em pé, a gente depender menos dos outros, a social, a psicológica, todas essas formas de independência, ou como você até fala, né, Martinho, os capitais que a gente precisa cuidar, eles são mais intangíveis, mais heterogêneos, e às vezes a gente até pode fazer alguma coisa no presente, mas não é garantia de que lá no futuro colheremos os resultados pretendidos. Na questão financeira, ela é objetiva e ela está muito no nosso controle. Então tem tantos os desafios que a gente vai ter que enfrentar, né, nos processos de envelhecimento, quando a gente estiver lá na frente, né, esse é menos um que a gente vai ter que endereçar se a gente for previdente, como o próprio nome diz, né? E outro dia eu ouvi uma frase tão interessante que, assim, a gente está aprendendo a envelhecer, né? Cada dia a gente aprende um pouquinho mais, a gente olha no espelho e vê uma ruga nova, a gente vê um efeito do tempo, então é um aprendizado e a gente tem que colocar nesse aprendizado também essa nossa disciplina de popular. E se fala mais sobre isso hoje, né, Ana? Principalmente eu vejo muitas mulheres trabalhando conteúdo para mostrar como pode ser um envelhecimento saudável e eu acho que no tempo da minha avó, por exemplo, tinha muito menos compartilhamento desse tipo de assunto. era muito mais tabu, acho que as mulheres têm falado mais sobre isso, então essa discussão ela acaba ganhando mais espaço também, né? É, e eu falo, assim, de carteirinha, né? Todos sabem, já falamos por aqui, eu acabei de completar 50 anos e é um processo de entendimento desse passar do tempo. E eu acho que o principal, um dos tabus também que a gente tem que enfrentar é com a gente mesmo, né? Somos com nós aí que precisamos encarar também isso de uma forma natural, porque sempre fala, né, a outra opção é bem pior. Às vezes o tabu está na gente mesmo, então a gente também vai precisar vencer e aprender esse processo todo. Mas você tem toda a razão, hoje está muito mais vocal essa pauta e antes ela era muito mais velada. Agora, o que falar do bom vivã do Zeca Pagodinho que diz se eu quiser fumar, eu fumo, se eu quiser beber, eu bebo, pago tudo que eu consumo com o senhor do meu emprego, confusão eu não arrumo, mas também não peço arrego, eu um dia me aprumo, tenho fé no meu apego. O que dizer deste bom vivã muito ousado, que está aí destemido, gastando tudo por aí sem pensar no dia de amanhã? O seu Zeca é o seu Zeca, né? Ele, assim, é uma inspiração em algum sentido. As músicas dele, acho que retratam bem o que ele parece ser, né? Quem dera eu tivesse a oportunidade de conhecê-lo. E retrata muito do perfil do brasileiro, né, Ana? Sim, sim. Tem uma coisa disso também. Eu acho que esse trecho que você selecionou, nessa música aí, Maneiras, né, do Zeca Pagodinho, ela mostra muito essa coisa do eu mereço. Eu fiz, estou fazendo, sei o que eu estou fazendo. Meu pai tinha uma frase que era muito engraçada. Ele falava assim, eu nasci pelado e estou vestido. Ou seja, eu corri atrás, eu corri atrás, fiz, então agora eu me viro mesmo e sou dono das minhas consequências. E acho que me lembra um pouco meu pai falando sobre isso. e tem uma coisa disso também, né, de você, pelo menos, estar ciente das suas decisões ou dos impactos que essas decisões podem trazer para você. Então, eu acredito que quando a gente traz para essa pauta financeira, a gente sabe que toda ação gera uma consequência. Então, se a gente poupa, tem uma consequência. Se a gente poupa demais, tem uma consequência negativa. Se poupa de menos também. Mas quando a gente também tem ciência e consciência do impacto das nossas decisões ou das nossas atitudes na nossa vida, eu acho que ao menos é já um passo adiante. É como eu digo, e até o trecho que você separou aqui, as pessoas hoje sabem que o cigarro mata mesmo continuando fumando. Elas não mudaram a atitude, mas mudaram o estado de consciência. Eu acho que é super legal isso que estão falando. Para mim, vem uma coisa também sobre claramente do jeito que é cantado a música, parece alguma coisa de excessos, de fazer tudo que você quer o tempo todo. Mas para mim, o ensinamento é um pouco o contraponto disso, o contrário. Seria como equilibrar duas coisas. É um ensinamento que eu tiro dali é como eu posso equilibrar esses momentos de prazer, de alegria, que estão ligados a algo de consumo e ser equilibrados com o hábito de guardar dinheiro. Então, o que eu tiro dali é que talvez eu não precise deixar de fazer tudo isso, precise apenas fazer essas coisas de uma forma consciente, gastar o dinheiro de alguma forma consciente, equilibrando ao mesmo tempo esse negócio de desfrutar o dia de hoje, desfrutar e aproveitar a vida presente sem se esquecer simultaneamente de preparar o futuro. Então, para mim, a discussão fica um pouco por aí o que vem na minha mente quando eu ouço isso, sabia? Não exatamente o que está escrito, mas o que me faz refletir exatamente aquilo que a música diz. Boa! Quem quer trazer mais um aí? O seu Zeca também? Ah, você que sabe! essa Deixa a Vida Me Levar é um clássico, primeiro que é uma música deliciosa, tem uma baladinha muito boa e realmente é um sucesso, eu acho que ela tem vários trechos que mostram aí essa coisa, muito do perfil do brasileiro, até existe aí uma pesquisa, a gente já falou sobre ela aqui, do Dambima, que traça personalidade financeira e essa personalidade aqui que é essa coisa Deixa a Vida Me Levar se eu tenho uma questão para resolver amanhã eu resolvo, quando amanhã chega outro amanhã nasce, que é aquele perfil sonhador, desculpa, o despreocupado que acaba deixando as coisas para resolver na última hora e tem uma visão bastante otimista das coisas, então essa música Deixa a Vida Me Levar ela traz um pouco isso, então tem aqui o trecho e aos trancos e barrancos lá vou eu e sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu e aí tem uma outra um outro trecho dessa música que eu gosto muito que ele diz o seguinte só posso levantar as mãos para o céu agradecer e ser fiel ao destino que Deus me deu se não tenho tudo o que preciso com o que tenho vivo de mansinho lá vou eu então mostra também um pouco aí do perfil do brasileiro que é o do olha se contenta se adapta com a realidade que tem que é também um traço identificado nessa pesquisa da Ambima que é o camaleão aquela pessoa que tem tudo que precisa vive dentro dos padrões que ali é possível ela viver faz aquele malabarismo para chegar no final do mês mas eu acho que o que mais traz essa música é essa coisa deixa a vida me levar ela pode beirar a desesperança em algum sentido porque as vezes as coisas estão tão difíceis que a pessoa fala gente deixa a vida me levar e eu vou resolvendo conforme o problema vai aparecendo ou aquele descaso mesmo a gente pode olhar por esse lado de que a pessoa pareia aí mesmo e deixa a vida acontecer acho que nos dois extremos tem um traço de atenção que a gente precisa ter sabe o que eu lembrei com essa música Ana? nossa conversa com o Léo e a Diana sobre o mínimo essencial quando a música fala se não tenho tudo o que preciso com o que tenho vivo um pouco da adaptação da pessoa à realidade que ela está inserida e ela tentar fazer o melhor possível dentro daquele contexto né? e fato é né? a gente acaba se se rodeando de muitas coisas que mais dificultam a nossa vida do que simplificam e aí a gente não consegue se desfazer disso então quando a gente conversou lá com esse casal que foi demais né? um baita episódio bacana aí pra quem não ouviu ouvir fala sobre isso mesmo que no fim existe um mínimo que a gente precisa e esse mínimo não necessariamente é você abrir mão de coisas que pra você é importante né? coisas que pra você sejam importantes mas sim você selecionar aquilo que de fato é essencial e deixar a vida te levar dentro de uma coisa menos descomplicada que a gente costuma sempre dar uma complicadinha no rolê né? Martim você quer trazer mais um? eu sei que a Ana tem um pra fechar o episódio vou deixá-la por último então Renata aqui você sabe que é especialista que na verdade né? a Ana não sou eu então eu posso deixar pra ela comentar mais alguma vez é mais alguma música? pode sim bora lá Ana o nosso último samba do episódio qual é? olha eu posso te falar que eu ficaria aqui horas falando sobre música e dinheiro porque assim eu tenho uma vou montar uma playlist pra quem quiser me seguir no Spotify só pra isso mas essa ela tem eu acho que um temperinho especial porque primeiro carnaval e parte do carnaval a gente tem o samba a gente tem os sambas e a gente tem o axé também que vem da Bahia e essa vem direto da Bahia é uma música muito bonita ela é muito sensível apesar de ser uma balada gostosa de dançar que é a música deusa brasileira do terra samba então essa música ela mostra a resiliência do povo brasileiro então ela traz tem um trecho que eu gosto bastante da música que fala o seguinte não leve a mal tudo bem o rapaz e você aí de cima entre outras coisas que eu quero saber por favor me ensina como esse povo que sofre com fome e que passa mal vai batucar na panela vazia e fazer carnaval acho que também mostra muito do povo brasileiro que consegue ter ainda a leveza alegria dentro de um universo de dificuldades que essas pessoas passam no seu dia a dia então essa música ela traz um pouco disso pra mim vem essa questão da resiliência de como a gente consegue fazer muito com pouco e eu me lembro bastante também trazendo um pouco de dados na época que eu fazia parte de um grupo internacional que faziam parte de vários países pra discutir educação e inclusão financeira era muito curioso de achar que só os países de renda per capita menor tinham mais dificuldade em lidar com o dinheiro na verdade não é o tamanho do bolso é uma série de fatores que a gente sempre discute aqui que faz com que as pessoas tenham uma relação melhor ou pior com o dinheiro mas era muito interessante e a gente às vezes brasileiros temos uma visão distorcida de que a gente lida mal com o dinheiro a gente conhece conceitos que são conceitos que outros países não conseguem entender muito bem a gente lida e tem um jogo de cintura que ajuda muito nessa dificuldade que nós temos às vezes em alguns estratos da sociedade então eu acho que essa música ela traz um pouco isso de dizer o seguinte olha o brasileiro consegue sim fazer aí milagre às vezes com as finanças quando a gente está falando aí da nossa base da pirâmide mas acho que a música também traz uma reflexão de que a gente também não pode só viver na alegria e achar que está tudo bem a gente precisa sentar e organizar a nossa vida financeira de alguma forma mesmo que a gente tenha uma visão positiva e otimista disso se a gente de fato fizer alguma coisa tiver aí disciplina empenho a gente consegue atingir os nossos resultados recomendo que vocês ouçam essa música viu Martim para entrar no seu repertório beleza está aqui anotado aqui Ana Martim vai aumentar a playlist dele agora só de brasilidades e acho Ana que para completar o que você falou também traz uma mensagem de é carnaval é uma festa popular é uma tradição no Brasil dá para esquecer um pouquinho dos problemas financeiros nesses dias e aproveitar não é? Ah também né a gente precisa desse frescor não à toa eu me lembro essa semana mesmo eu estava conversando com uma pessoa e ela assim bastante preocupada com a vida financeira dela e tal e ela falou Ana eu tirei tudo que era de supérfluo do meu orçamento e ainda assim eu não consigo fechar a conta eu já não estou indo viajar já não estou indo comer fora já não estou fazendo um monte de coisa e tal eu falei para ela então é aí que talvez a pressão está sendo maior por conta disso né o que eu quero dizer às vezes a gente acha que a gente tem que abrir mão de todos os prazeres para ter uma vida financeira equilibrada e não é verdade a gente pode sim equilibrar priorizar o que para a gente é importante para que a gente consiga viver os prazeres e também cuidar do dinheiro mas tem razão né às vezes uma folguinha faz bem faz bem com certeza gente bom carnaval para vocês obrigada por hoje espero que se vocês caírem no ziriguidum se divirtam muito e Martim se você cair na sua playlist também se divirta muito pode deixar obrigada por hoje obrigada a todo mundo que acompanhou esse episódio a gente volta na semana que vem na ressaca do carnaval para falar de mais planejamento financeiro por aqui e espera por vocês até lá a gente volta e aí a gente volta